O EIRAS tem esta história de sempre com o Tejo e nós queremos contá-la a partir de hoje de uma maneira mais viva, mais rica e que chegue aos oirenses, aos habitantes da Grande Lisboa e ao país. O objetivo desta exposição, baseada nas fortificações marítimas, é mostrar um dos eixos da candidatura do EIRAS a Capital Europeia da Cultura em 2027 e da estratégia que, independentemente de nós ganharmos essa candidatura, estamos a levar a cabo por indicação e com a condição do nosso Presidente, o Dr. Exaltino Moraes, com a aprovação unânime que teve da Câmara e da Assembleia Municipal e que nos vai permitir, acreditamos, neste ciclo de desenvolvimento que o EIRAS está a traçar, fazer da cultura um ponto essencial desse ciclo de desenvolvimento com a ciência e com a tecnologia. O objetivo desta exposição é não só mostrar a riqueza das fortificações marítimas, das fortificações militares que estão no Conselho do EIRAS e que estará aberta até agosto, mas através dessa exposição mostrar também o arranque do Museu do Tejo, um projeto que vai estar instalado para começar na bateria do areeiro, um investimento de 5 milhões de euros e que esperamos ter concluído em 2025, um projeto que a Câmara Municipal quer desenvolver mais tarde em articulação com os municípios Lisboa, Cascais e Almada, articulando com eles esta bacia do Tejo e tudo o que juntos podemos fazer por ela e nomeadamente conseguir uma candidatura a Patrimão da Humanidade, porque de facto este conjunto de fortificações da Barra do Tejo é a maior do mundo e nós temos em EIRAS o maior conjunto do maior conjunto do mundo e portanto esta possibilidade de dar evidência a este património riquíssimo, pode ser valorizado na vertente do património histórico e nessa vertente esta exposição é o mote para várias que vão acontecer nos próximos meses e nos próximos anos para a valorização do património histórico do EIRAS e a sua projeção nacional e internacional. TV Portugal, todo o mundo português, TV Portugal, reportagem.